Música 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 Eu tô doido pra sair o novo P.V.E. Ou operação especial nova Música Se sair mapa de P.V.E. Tovo eu paro de jogar Ia sair um modo de P.V.E. Onde é diferente Pode ter também Meio estilo P.V.E Onde é que você luta Onde é que você luta com Jogadores Pra mim tem aquele cruzador de batalha Devi a sair um modo de P.V.P pra um Equipe tem que escoltar o cruzador e outra Equipe tem que destruir o cruzador Ah não Eu acho que tem que sair um PvE logo, que na história tava dizendo do cara contratar 10 mercenários. Eu juro que se não sair um PvP novo, um PvE novo, sair um PvP no lugar, um mapa de PvP ou qualquer outro modo eu paro de jogar. Você nem joga. Não, mas... Mas é que agora... Abusei, vou jogar Elite, aí joga Elite, 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 e daqui a pouco abusei, aí volta a jogar um PvE aqui. Não. Não. Ih! Vai trocar as nave capital lá no Elite. Mas tem nave daquele jogo. Prometi, o Elite é muito interessante, o jogo é muito bom, agora o que não presta é o modo de controle da nave, só isso. É, o Elite é sim. O Elite é sim, se for pra jogar sozinho, nem compra o jogo. Eu, por mim, eu jogaria o Elite sozinho tranquilo, se a mira dele fosse começando aqui. Isso, o meu único problema é isso ali. É que o Elite não é focado em PvP. Se for pra cima, ele... A ponta da nave sobe, mas a nave não guia o mouse, o mouse não guia a nave, entendeu? É diferente. É como se fosse você usando o Destroyer no modo sem ser seguindo o mouse, só que você, quando você mexe o mouse pra cima, ele faz o efeito de você apertar o W ou S pra poder subir, né? Ou com a barra de espaço pra subir a frente do Destroyer. Então fica meio confuso. E se você vira o mouse, você coloca o mouse pro lado, a nave gira. É. É um negócio assim, que não ficou nos padrões que se tem, entendeu? É um jogo muito bom, eu gostei muito do jogo. É que o jogo não é focado em PvP. Pois é. O jogo vai focado no mercado e na exploração. É, e onde pra mim é onde mora o defeito, porque como é que eu tenho um jogo daquele fantástico? O jogo é fantástico. Mas tem esse grande defeito aí, eu não gostei. Ah, se tiver uma coisa que os caras tem, esse jogo aceitarão. É o controle da nave. A condução da nave, né? E até... Até no Destroyer também, eles acertaram a condução do Destroyer. Perfeito, mano. Perfeito a condição do Destroyer. Só que você consegue retirar o defeito de ataque. É... É... Só o que falta aqui nesse jogo, é você ter mais o que fazer, pô. Quitaram muito o jogo, o jogo podia ter muito mais o que você fazer. Até o Conquista de Setor, eles colocaram de um jeito que não tem movimento. O principal evento do jogo que é Conquista de Setor, não tem muito movimento. Meia dúzia de Corp, toma de conta de todos os setores. É, isso é um problema sério, cara. Meia dúzia de Corp, tudo aqui nesse jogo. Pois é, aí você pega lá... O que acontece? Como é que existe uma Conquista de Setor? Imagina, uma guerra mundial, onde você pode botar o seu exército na mesma quantidade que eu. Se você tiver menos, aí eu completo com outros jogadores. Se não tiver outros jogadores, eu completo com NPC? Como é que pode isso? O que eu ia fazer valeu é a força da corporação, não é? Quem tem mais jogadores, entra com mais jogadores. Até o limite. Mas eu tenho mais respondido. Eu defendo que eles deveriam colocar... É... Ah sim. Tantas fichas para você poder brigar por um setor. Vamos supôr, se tivesse... Se o novo só suporta cinquenta players, Colocar cinquenta fichas. Ens róis. Infelizmente... Eu não vou brigar por três, quatro setor. Porque eu não vou ter jogadores. Ai eu vou dizer eu não vou botar aqui dez fichas nesse setor. Dez ficha em outro setor. 10 fichas em outro não vou botar 50 tudo em um entendeu ou então não pudesse botar 50 mas pudesse botar a metade do novo poder deixar outra metade da outra corporação defender né obrigar por ela aí eu saísse podendo botar a porta dos meus jogadores do tanto que eu quisesse mas não eu não penso nisso nem a pau eu já tentei dar essa sugestão a gente teve jeito eles só querem ganhar dinheiro e pronto não querem nem ganhar dinheiro porque fazendo isso eles ganhamos mais dinheiro e você acha que eles não ganham dinheiro vocês acham que eles não ganham dinheiro com as suas a naves novas se viu a targau agora a targau agora se pode até comprar uma pronta pode mas só eu digo pra você eu não comprei o jogo não ganhou dinheiro meu com nada dinheiro ele ganhou dinheiro dinheiro meu para criar corporação somente só não faz falta nenhuma para mim uma nave ou seja não é nova ou nada bonitinha que me faz ficar no jogo é mas tem muita gente que é assim eu por exemplo a minha atividade é a sua a minha atividade é mais do que 10 vezes maior do que a sua no jogo eu só tenho eu só que quem que gastou mais dinheiro você então eles vão para quem gasta dinheiro e não para quem joga atrás você jogaria não jogaria não mesmo aí o que é que eu digo para você uma coisa que eles poderiam fazer para ganhar dinheiro não tem esse duplicadores eles eles cobrariam GS por esse duplicadores isso iria render tanto dinheiro quanto qualquer lançamento de nave deles aí seria uma coisa ou uma coisa semanal entendeu para poder poder renascer no outro se não meu amigo você vai renascer lá na base mestre e vai vir andando até o ano outro que você quis aí você vai preferir o que se você quer o setor que o setor vai lhe render GS você vai gastar GS se o setor vai lhe render irídio vai render o nome da corporação pregada no setor lá todo mundo vai gastar GS até eu botaria até eu botaria 20 reais por mês aqui para poder botar GS no dedo nascer duplicador então quer dizer eu estaria criando um gasto diário no jogo e não lançamento de um anato que você compra e não compra mais nunca é a visão de jogo até hoje o dia que eu fizer meu MMO de nave vai ser o melhor do mundo não é à toa mais de seis anos de experiência nesse tipo de jogo não tentar comprar o projeto se eu tivesse dinheiro compraria transformaria no jogo que quebraria o estar com o o chico entrou no externo eita porra não a padrão aqui agora pesada em junta pois quem sabe a gente pode até fazer o jogo junto vamos sim a idéia que eu tô na corporação aqui é puramente isso juntar eu tô do jogo que o empresa não entendeu só de um homem não existe empresa de um homem só sim eu tô aqui comigo eu tô conhecendo e tá a gente tá ganhando intimidade e passando experiência e eu tô estudando para desenvolver jogos pois é aí eu tenho bastante idéia você vai saber fazer eu vou aprender a fazer a partir do meio do ano eu vou focar nisso então dá pra gente fazer ganhar dinheiro com e aí o o o o existe um um fã clube de jogo de nave e é rende muito dinheiro com a franquia está a voz ela fez muitos seguidores com é verdade a habilidade maior ainda tem que superar um jogo tem porque que o pessoal jogou e porque porque você tem o que fazer um gosto de fazer muita gente joga você ganha dinheiro o ivy tem o que fazer você vai lá vai minerar um planeta imagina só que coisa fantástica minerar um planeta país porque não comprei um pacote lá só que jogabilidade não gostei não péssimo é muito mais cenário jogo muito mais cenário os gráficos são excelentes sem dúvida termo de gráfico acho que o jogo que tem a melhor parte gráfica mas não tem jogabilidade em jota viu o criador de avatar do o elícico final pessoal não sabe agora aquela versão foi que eles deram até já o site de tomou um pau agora do criador de personagem do ele ele pode condicionar cada detalhe do que você quiser o personagem ai na proxima o co tenta botar o tuxino ver se ele vai com a gente ai ele não esta nessa no grupo mas ele ta na partida se voce chamar ele na proxima ele vai ta rl quem morreu ai se puder falar pode poder escreve na copp ai e morre pode falar ai que vai ficar no meu coração vai ficar no meu coração Eu não entendo porque que esses desenvolvedores do StarComp desse jogo disse que é tão difícil você conseguir fazer alterações no espaço do jogo, um nodo desse, por exemplo. É porque vai tudo do jeito que você programa, dependendo do tipo de programação, a maioria da programação que todo mundo usa é tipo uma base, você tem a base e você vai programando tudo em cima dessa base, aí pra você poder mudar uma coisinha você tem que mudar literalmente tudo. É falta de imaginação, não é isso não, não existe limitação de programação. Não, não é limitação, é preguiça, é preguiça mesmo, é falta de imaginação. Por exemplo, como é que eu consigo botar uma nave facilmente dentro de um nodo pra aparecer